Magneto é, sem dúvidas, um dos personagens mais bem desenvolvidos do universo Marvel, com várias reviravoltas e motivações, indo desde um extremista impiedoso a alguém que busca a redenção em alguns momentos de sua trajetória nos quadrinhos, ou até nas animações como vimos em X-Men 97. Hoje vamos explorar a história e ideologia de Magneto, e como ela pode influenciar você a viver de forma diferente do que vive atualmente, além de traçarmos um comparativo com a vida real. Magneto, conhecido como Max Eisenhardt, nasceu no final dos anos 1920, em uma família judia na Alemanha. Sua família enfrentou discriminação durante a ascensão do nazismo, e fugiu para a Polônia, sendo capturados durante a invasão alemã. Após serem traídos e capturados novamente, sua família foi executada, mas Max sobreviveu graças aos seus poderes mutantes. Ele foi enviado para Alcivich, onde se tornou um som de comando. Lá, reencontrou Magda, uma garota cingana por qual ele era apaixonado. E juntos escaparam do campo de concentração durante um levante em 1944. Depois da guerra, Magnus e Magda mudaram para Vinígia, ou Vinítsia, adotando o nome Magnus. Eles tiveram uma filha chamada Anja, mas uma multidão enfurecida incendiou a sua casa, fazendo com que Magnus perdesse o controle de seus poderes e matasse a multidão. Magda, assustada, deixou Magnus e deu à luz aos gêmeos Pietro e Wanda, antes de morrer. Magnus, agora procurado pelas autoridades, falsificou sua identidade como Eric Lenscher e mudou-se para Israel, onde conheceu Charles Xavier. Apesar de debaterem sobre o futuro dos mutantes, nenhum revelou sua verdadeira natureza. Eles enfrentaram juntos o Barão Strucker e a Hydra, mas Eric acabou percebendo que suas visões eram incompatíveis e partiu com um estoque de ouro nazista para financiar seus projetos futuros. Entendemos sua história, mas e seus traumas e motivações? Logo no início de sua vida e início da sua vida adulta, Magneto sofreu muito e passou por muitas situações que mudariam qualquer homem. Durante o Holocausto, Magneto vivenciou horrores em campos de concentrações nazistas, o que influenciou sua visão sobre a discriminação que os mutantes sofreram. Ele está determinado a proteger os mutantes da humanidade, mesmo que isso signifique usar força letal. Magneto acredita na supremacia dos mutantes e busca criar um lugar seguro para seu povo, mesmo que isso signifique confrontar ou subjugar os humanos. Magneto passou sua vida toda acreditando que era diferente das outras pessoas, sendo perseguido pela sua origem judaica ou pelo seu poder. Magneto desde sempre teve que viver com medo, nas sombras, e com medo de usar seus poderes para ajudar os outros, mas isso tudo mudou. Magneto acredita que os humanos são uma raça inferior, que deve ser diminuída para que os mutantes possam se manter vivos, pois sempre que tiver humanos e mutantes, os mutantes sempre vão ser oprimidos pelos humanos. Magneto acredita profundamente que os humanos são a causa de boa parte da dor dos mutantes. Esses mesmos humanos que muito tempo causaram dor e tiraram sua família, os mesmos humanos na qual ele viu machucar diversas pessoas queridas, como sua esposa e filha Anja, assim como também esses mesmos humanos causaram dor e sofrimento a ele, seja pelo nazismo ou seja pelo medo empregado pelos mutantes. Magneto acima de tudo repudia os humanos, mas também tem um certo medo que eles podem ser capaz de fazer se unidos pelo ódio maior. Magneto tem algumas coisas que o impedem de seguir seus planos e ter êxito sob a superioridade mutante. Um desses problemas que ele tem para alcançar seus objetivos são os X-Men, principalmente com Charlie Xavier. Magneto tem dois problemas em relação aos X-Men. Primeiramente, os X-Men são um inimigo físico, algo que fisicamente pode o impedir, com a força combinada de vários mutantes que vão contra sua ideia supremacista. Outro lado que impede Magneto é seu antigo amigo Charlie Xavier. Enquanto os X-Men são inimigos físicos de Magneto, Xavier se mostra um contraponto ideológico. Magneto acredita que os humanos precisam ser diminuídos para que os mutantes possam crescer, enquanto Xavier acredita que os humanos podem aprender a viver com os mutantes e todos possam seguir andando juntos. Esse contraponto de ideias é o que movimenta a trama de diversos quadrinhos dos X-Men. De um lado temos Magneto, que é um extremista ao ponto de poucos se importar com as vidas humanas, enquanto do outro lado temos Xavier, que se importa tanto com as vidas humanas quanto as vidas mutantes. Esse conflito movimenta Magneto e causa um ciclo de ódio e destruição, aprendizado e criação de ambos os lados. Magneto se torna mais forte, enquanto os X-Men também. O conceito de justiça mutante de Magneto é profundamente influenciado por sua experiência durante o Holocausto e pela crença na superioridade mutante. Ele busca não apenas retribuição, mas também proteção e elevação da sua espécie, evitando que ele defende os mesmos horrores que ele vivenciou. Magneto usa todos os meios possíveis, incluindo a violência, para proteger os mutantes da discriminação e da extinção, revetendo a dinâmica de poder entre mutantes e humanos. Ele defende a supremacia mutante como próximo passo da evolução humana e busca criar uma sociedade separada para os mutantes viverem sem medo. Seus planos extremos incluem a conquista da humanidade, para garantir a segurança e sucesso dos mutantes. Magneto tem paralelos com Malcolm X. Malcolm X foi um afro-americano ativista dos direitos humanos, ministro muçulmano e defensor do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Magneto. 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 Os paralelos entre Magneto e Malcolm X são fundamentais, destacando suas abordagens radicais na luta por justiça e igualdade para comunidades oprimidas. Ambas. Ambos surgiram de cenários de opressão e injustiça sistemática, defendendo seus direitos com veemência. Enquanto Malcolm X lutava pelos direitos civis dos afro-americanos nos Estados Unidos, criticando a abordagem pacífica de Martin Luther King Jr., Magneto por sua vez, testemunhava a brutalidade nazista no Holocausto, adotando uma postura mais confrontativa na coexistência entre humanos e mutantes. Ambos os líderes compartilhavam uma visão separatista em relação à igualdade, com Malcolm X defendendo a separação dos afro-americanos dos brancos e a criação de um estado negro independente, e Magneto buscando um estado mutante separado, ou a dominação sobre os humanos. Suas ideologias mostravam desconfiança em relação aos brancos barro-humanos e a crença na superioridade de suas próprias raças barra comunidades. Assim como Malcolm X passou por mudanças em suas perspectivas, Magneto também evoluiu ao longo das histórias em quadrinhos, mostrando sinais de redenção. Enquanto Malcolm X foi assassinado antes de ver plenamente suas mudanças de perspectivas, Magneto, como personagem, continua a evoluir e desafiar conceitos de certo e errado no universo dos quadrinhos, explorando as complexidades da luta de igualdade e justiça. A jornada de redenção e complexidade de Magneto ao longo das décadas de histórias em quadrinhos, filmes e outras mídias é uma característica cativante e multifacetada do seu personagem. Sua interseção entre suas experiências traumáticas no holocausto e sua visão sobre o futuro dos mutantes, que anima a dualidade fundamental em suas motivações e ações. A busca por redenção muitas vezes o leva a conflitos internos, onde ele confronta as consequências de suas ações passadas e demonstra um remorso genuíno. Esses momentos de vulnerabilidade adicionam camadas em seu personagem, tornando-o mais complexo do que apenas um vilão unidimensional. Mas agora, por que você luta? Na jornada da vida, muitas vezes somos desafiados a seguir nossas ideologias, nossos princípios fundamentais, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece supor. Inspirados por personagens como Magneto, cuja coragem e determinação nos lembram da importância de permanecermos fiéis a nós mesmos, podemos encontrar força para enfrentar nossos próprios dilemas e desafios. À medida que seguimos adiante em nossas jornadas individuais, lembramos do exemplo de Magneto, sejamos guiados por nossa coragem e convicção, mas também pela compaixão e pela empatia pelos outros. Também devemos lembrar que sempre há tempo para uma redenção, mesmo quando erramos, que possamos trilhar nossos caminhos com integridade, humildade e determinação de fazer a diferença, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Salve, salve, aqui quem fala é o Luminati, bom, vocês puderam ver que esse vídeo foi bem diferente do que estão acostumados, esse é um novo tipo de vídeo que eu estou tentando trazer, bom, eu estou testando pelo menos, é um vídeo onde eu tento ensinar um pouco mais de história do mundo real e um pouco de filosofia, baseado nos quadrinhos ou em outros personagens da cultura pop, bom, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais, deposita seu like aí embaixo, se o vídeo for muito bem, talvez eu possa fazer outros tipos de vídeos parecidos. Tudo dito, até a próxima!